Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo E hoje estamos aqui com mais um vídeo Da cópia bizarra do Tio Tio Charles Então vamos lá fazer essa parte 2 desse jogo aqui Que eu não consegui ganhar da última vez Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo E então vamos lá começar esse negócio de novo Porque da última vez a gente não ganhou E atualizou o jogo, tá? Vamos lá Tem arma agora, tem arma Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começar o jogo Ó, mudou Dá pra ver, né? Olha aí A aranha zona do caramba Ó, tem até canticine Ó o trenzão Ó Ó, 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 ó Mudou Começou Noite 1 Caraca, cara Que legal O jogo mudou Tá muito mais Legalzinho de jogar agora Mas ainda tá a mesma coisa Eu já não quero ser visto Porque eu acabei de entrar no jogo E já era Aeba Começamos como? Morrendo Aí sim Beleza, começamos como? Morrendo Começamos morrendo Vamos aqui no No verde No verde No amarelo não deu muito certo Não Vamos ver se no verde Pelo menos Ah, mano Ele tá aqui Em algum lugar Tá ali Tá Cara Ai, que susto Eu dei um tiro Não era pra dar um tiro Eu vou muito morrer aqui Ele tá vindo Ai Cartão Tá Ele tá aqui Ai Sai daqui Agora a gente tem que voltar lá No negócio lá Pra colocar o cartão Vamos rápido Antes que ele vem Ele tá voltando Ele tá voltando Ai Não, mas aí Não tem como não Essa barrinha de correr Que é muito É muito Acaba muito rápido Ah, morri Sai daqui Cara Sai 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 Não, mas esse jogo Tá muito mais difícil Agora Vamos lá Pera aí Não vai ficar desse jeito Não Noite e três Já, véi Por que que ele tá desligado Esse bicho vai aparecer aqui Ó, já apareceu Vou morrer aqui, mano Não sei de onde ele tá vindo Que lado que ele tá Ai Cadê esse bicho Ah, tá ali Eu vou pelas pedras aqui, meu Uhum Eu vou pelas pedras Opa Pode ter um cartão aqui Cartão Ai Ai Meu Deus do céu Ele já tá aqui Como é que eu vou fazer pra atravessar agora? Tem que esperar ali Bora, bora Corre porque Meu Deus Ele vai voltar Com sangue no zói Sobe aqui Espera Eu não vou ver ainda, não Tava ruim, não Nossa, cara Como é que eu vou fazer agora, né? Então, lugar aqui Adiantou alguma coisa Vim pra cá? Não adiantou, né? Mudou nada Não mudou nada, né? Eu vim pra cá Ai, meu Deus do céu Vai pra lá, bicho chato Isso aqui não é a oranha, não Isso aqui é um 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 bicho em forma de Sei lá o que que eu tô falando Bom, anúncio, né? Como sempre Esse jogo é cheio de anúncio Eu sei que eu tenho uma arma Eu não acredito Que o tempo todo Eu tô com a chave ali Ah, velho Eu não acredito Ah, mano Eu vou voltar tudinho Não tô nem aí Quando eu morro com a chave Eu continuo com a chave Eu pensei que eu Tinha que pegar de novo Porque esse jogo, né? Antigamente Ele é safado Quando a gente morria A gente tinha que pegar a chave de novo De novo De novo Mas agora não Agora o cara facilitou O jogo tá difícil Tá difícil Mas agora o cara facilitou Só vê essa aranha Coloca a teia de aranha Pra todo Qualquer lado Essas teias Tomar tiro na cara Vai tomar um tiro na cara Agora Pra você largar de ser besta Pra você largar de ser besta Saia daqui Sai Sai Eu tô perdendo a paciência Com esse jogo Vamos de novo Dessa vez eu não vou vacilar não Ó Ó Um Falta sete Sete cartão Olha o que eu tô falando Sete Coloca na cabeça Bota esse Ai meu deus Colado É Tá ali Mano É muito perigoso Você ficar No meio Desses trilhos Eu nem preciso falar O porquê Que é perigoso Se eu sair logo No meio De cima Com esse estrelho Aqui Ele já tá aqui Ah Ele passou aqui Ele tá ali Não sei de qual lado Ele tá Tá Aqui Nem é a pau Que eu vou Meu deus Ali o cartão Vem aqui Ai Ele tá ali Pega esse cartão Vem embora daqui Eu tenho uma arma Não tenho medo De usar Eu nem uso Essa arma Só usei Eu só dei Três tiros Na cara dele Mas eu só usei Isso Só isso Ó o fio Da mãe Aqui Vem né Pra voltar Pro negócio Lá Você é corajoso Agora Não acho melhor Eu ficar silêncio Deixa ele passar Vem Pera Será que eu consigo Dar um tiro nele Quando ele estiver Passando o trilho Vambora Cadê esse menino Nem ousa voltar Porque Tu acabou De ir pra lá Eu vou morrer Cara Eu vou morrer Eu vou muito morrer Ai Ai Mãe de miserável Tá Oxi Tá né Segundo Segundo Carly Por que que eu dei um tiro No negócio Ai vai se lascar Vai se lascar Vai Te lascar Saia De perto De mim 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 Saia Tá atrás De mim ainda Eu buguei O jogo Não Eu buguei O jogo Buguei Nada Ah Eu pensei que tinha alguma coisa aqui Um cartão Já peguei dois cartão Cara Dois cartão Vamos lá Calma lá Ah Esse bicho Apareceu de novo Ó Ó Ó Ó Ó Falei o que Eu vou praquele outro lado Quando ele passar Agora Aqui o cartão Já é o terceiro cartão Que eu pego Sai pra lá Ótimo Ótimo Mas de novo Cara Vai se embora daqui Bicho chato Véi Ai Eu falei isso no intuito Que não era pra ter Ai Meu Deus do céu Quase Que eu tô Uma mordida Daquelas Feia Eu tô acompanhando ele Ó Ele vem Ele que vem pra cima Ele que vem Vamos lá Morri Meu irmão Vai se lascar Saia Sai Sai Bicho chato Sai Sai Ai Meu vô Última tentativa Vamos lá Última tentativa Nesse negócio Que eu não aguento mais Três cartão Cara Por favor Jogo Ai Ele tá vindo Já ouvi de longe O barulho dele Ô Meu Deus do céu Cadê Ali ele Todo felizinho Né Aham Muito felizinho Ele é Ele é bonzinho Também Né Ele é muito Felizinho Da vida Muito bonzinho Como assim Cara Ô Não 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 Tu tá Tu tá Querendo tomar Bala Nesse Trem Tu tá Querendo tomar Bala Nesse Chega Bom gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se esse vídeo tiver muito like Eu vou trazer a parte 3 desse jogo Tentando zerar De novo Então vamos lá O máximo que eu consegui pegar de cartão Foi 3 Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E falou Tchau